Márcio João, o romântico dos pecados Amor, é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se alvorizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna foram dormir E a dama da noite que tava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente nem lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais e não consigo nem lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Uma flor da noite na boate azul A dor do amor, é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se alvorizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinhos de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente nem lembrar sequer Tem uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais e não consigo nem lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Uma flor da noite na boate azul Márcio João, o romântico dos pecados Não fale no nome dela perto de mim Não fale porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ego pelo falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa dos outros Somente eu sei a dor e a má água que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida Uns braços de outro Seria um ébrio a mais pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Não fale no nome dela perto de mim Não fale porque senão Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio pelo falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa dos outros Somente eu sei a dor e a má água que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais pelo mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu Quase louco Patrocinador oficial Barracão do Marcelo Apoio 13 Irmãos Márcio João O Romântico dos Tecados Eu me lembro aquele dia E você me apareceu E você me apareceu Um sorriso muito triste Um olhar de quem sofreu Eu te dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz não me querer Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que não é direito você querer por todos contra mim O que se passa em nossa casa O que se passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo de lembrar E o meu nome eu lhe dei Fazendo todos respeitar Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que não é direito você querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte e coloco em meu lugar Minha personalidade Minha personalidade Não me deixo abalar Você vive de passeios Pra fazer raiva em mim E eu não ligo porque Já não me importo Eu penso assim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que não é direito você querer por todos contra mim Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Que não é direito você Querer por todos contra mim Márcio Scholl, o romântico dos teclados Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareces de afinal Torturando esse ser que te adora Voltas Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Hoje que a noite está calma Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareces Apareces de afinal Que a noite é nossa E a noite está calma E o meu amor pertence a ti E que a noite é nossa Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Patrocinador oficial Barracão do Marcelo Apoio Treze Irmãos Márcio Show O Romântico dos Teclados Nada Mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Que eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Se eu não sinto mais teus carinhos Se eu não sinto mais teus carinhos Se eu não sinto mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Sei 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 Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Se eu não sinto mais Não sentindo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não sinto mais teu calor Amar Márcio Show O Romântico dos Tecados Amar seus defeitos É minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude E meu não uso Sombras não coloco Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorne Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Não me apaixonar Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência Que é essencial Manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo Eu tenho medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Márcio Jó O romântico dos pecados Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que a chance Que você perdeu Nunca mais Vou te dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz Ao luar Pra você Confesso Que iguais Aquelas Não mais ouvirás E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Que o seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito me amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor E então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver Iludido Só pensando Em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais Vou te dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz Ao luar Pra você Confesso Que iguais Aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Lembrará Que o seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito Lhe amar Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor Do amor E então você Verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou E então você Verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Patrocinador oficial Barracão do Marcelo Apoio Treze Irmãos Você de um dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Na última hora Vai agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou o que Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim pra falar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Te peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual a uma nuvem Que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou o teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim pra falar com você Procurando saber o que foi que eu te fiz Te peço, não deixe acabar Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor, pegue em minha mão E me diz então que me quer Márcio João, o romântico dos pecados Feche os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa nem gosta de outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor deste mundo parece querida Que está dentro do seu coração Por favor, queridinha de vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa linda Coisa linda, coisa que eu adoro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Todo amor deste mundo parece querida Que está dentro do meu coração Coisa linda, coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Coisa linda, coisa que eu adoro A gotinha de tudo que eu choro Márcio João, o romântico dos pecados O céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim E acha que o nosso amor está no fim Oh, 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 cândida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, 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 cândida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão Você me revelou, que era eu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém, que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Oh, oh, candidato, eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino, que caminha sem razão Oh, oh, candidato, eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida, vem me dar a sua mão Vamos junto, despeço e ao meu amigo Marcelo do Frango O Moral da Região Márcio João, o romântico dos pecados Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão Mas você é o que eu mais precisava pro meu coração Eu andava me acostumando a viver com a solidão Com você veio a felicidade, amor e paixão Se é loucura ou insensatez, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor tiver certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria saber o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Pude encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Se é loucura ou insensatez, não importa saber Cada dia que passa eu preciso ficar com você Se esse amor tiver certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio que eu tinha no coração Deixa eu te amar porque agora eu já sei Pude encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Uma loucura toda especial pra meu amigo Marcelo do Frango Esse é moral Márcio Jô, o romântico dos teclados Não acredito que você já me esqueceu O nosso amor ainda tá vivo, não morreu A nossa história não vai terminar assim Eu nasci pra você, você pra mim Vamos reacender a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunha o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você, o seu nome eu chamo Me diz o que fazer, tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não tão indo bem E tudo que eu estou passando Você tá passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Não acredito que você já me esqueceu O nosso amor ainda tá vivo, não morreu A nossa história não vai terminar assim Eu nasci pra você, você pra mim Vamos reacender as chamas da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunha o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer, tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não tão indo bem E tudo que eu estou passando Você tá passando também E a chama do amor Está viva em nosso peito Márcio João O romântico dos teclados Mãe A vida foi você quem me deu E a cartilha me fez entender Tudo que sou O que tenho, o que sei Mãe Eu devo a você Mãe Eu juro Que não esqueci De tudo aquilo Que você me ensinou Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo bem que me quer Mãe, eu adoro você Mãe, eu vivo Pedindo, pedindo a Deus Que esteja sempre ao seu lado Te cubra de bênçãos Iluminando o seu lar E um dia A saudade apertar A saudade apertar Mãe, eu aqui estarei Estarei Mãe, eu vivo Mãe, eu vivo Pedindo a Deus Mãe, eu vivo Que esteja sempre ao seu lado Te cubra de bênçãos Te cubra de bênçãos Iluminando o seu lar E um dia tão triste Eu deixei Mãe, eu me lembro Quando parti Dos teus olhinhos Vi uma lágrima cair Se você quiser me ver E a saudade apertar Mãe, eu aqui estarei Mãe, eu vivo Pedindo a Deus Que esteja sempre ao seu lado Te cubra de bênçãos Iluminando o seu lar E um dia tão triste Eu deixei Márcio Show O romântico dos tecados Mãe, eu vivo Mãe, eu vivo Mãe, eu vivo Obrigado.